Eu acho que eventos assim engrandecem muito o nosso currículo profissional, né? Então ele é extremamente importante para que a gente possa crescer dentro da nossa profissão. Não ficar estagnado só o que a gente aprendeu na faculdade, né? A gente está sempre se renovando para poder proporcionar uma educação melhor para os nossos alunos. Então é imprescindível. Legenda Adriana Zanotto